55 minutos que a gente chegou, faz 25 minutos que a gente pediu o prato porque ninguém vinha atender a gente e nada até agora. Só quem tirou aquela mesa ali, Oliveira? Foi você? Qual? Esse casal aí? É, que mesa que é? É bifeante. Bifeante? Tá saindo. Olha, olha o negócio. Ajuda um pouco aqui. Olha, olha aqui, vem aqui. Ô Daniel. Oliveira, olha aqui. Carne dentro do seu sabão, dentro da louça suja. Olha pra isso. Não, 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 por favor. Olha aí. Tu como é responsável na cozinha, como é que acontece isso, mano? Por favor, o que foi acontecer, eu sei lá do lado fazendo... Tá fazendo o quê? Olhando pro tempo, mano? Você nunca vai ganhar dinheiro. Agora entenda, aí entenda, não vai ganhar. Nunca. É por isso que... Você vai tomar uma atitude. Você nunca vai ganhar dinheiro. Nunca. Você vai perder tudo. Mas tá certo, mas tá certo o quê, mano? Tá certo o que tá acontecendo? Acho que é bom que os dois resolvem um pouquinho esse trabalho, porque não dá. Não dá, não dá, não dá. Como os pratos não saem, Oliveira resolve pressionar os cozinheiros. Por isso e meio da mesa 112, manda pra mim, por favor. Da mesa 112 e da mesa... Eu cheguei, dei as costas pra ele, deixei ele falando sozinho. Isso é o que eu quero fazer, dar as costas. Todo mundo culpa todo mundo e ninguém respeita ninguém. O caos toma conta do Lacabanha e a paciência de Jacquin chega ao limite. Oh! 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 Tire isso um pouco. Não vai guiar nada. Ô senhor, bebe. Eh? Está bebendo o trabalho? Você não paga, não se bebe, enxacala, não faça o trabalho, xingue os outros, traque-se o melhor, você não paga, você é um safado que não faça nenhuma. Não é para tratar-me dessa maneira, você não tem o direito de tratar-me dessa maneira. Como que é? Eu sou uma pessoa que não me trate dessa maneira. Eu trate porque não se merece. Não pode fumar porque o senhor me leste. Eu não mereço, tá bom? Um gentleman, bebe vinho de uma chique de café. Uma chique de café, meu vinho. Para beber escondido. Juan, presta atenção, Juan. Para, para aí, para aí, para aí. Não, não tem condição de ficar trabalhando de jeito, Juan. Faz sabor pra mim. Sim. Vai pra casa descansar e a gente conversa depois, porque assim não dá. Não tem condições mágicas. Tu tá alcoolizado. Deixa terminar. Vai pra casa. Deixa o Marca. Assuma pra mim, Marca. Por favor. Vai sair muito mais. Por favor, vai pra casa, amigão. Vou pegar o avental e ir embora. Mas aí eu vou dar uma briga que não é minha. É deles dois. Se o Juan entrou lá pra ser o chefe de cozinha, então ele que se vira. Me mandado para casa. Mas você acha que não merece? Eu acho que não. Não sei. Amanhã vou com cabeça fria, diferente. Vai de... Pá. E pensa no seu trabalho. Entendeu? Tá bom, senhor. Tá bom? Não pensei nada. Tá bem. Me assegurei porque eu sou agressivo, por aí. Me dizia a contestar mal e vai parar porque não vale a pena. Me mandaram embora. Me mandaram embora. Vou embora. Bebo sempre uma taça de vinho. Não estou em beba. Percebendo a grande confusão na cozinha, alguns clientes desistem de seus pratos e vão embora. Eu fiz de tudo pra tentar tirar o prato delas a tempo. Cheguei na cozinha, cobrei, cobrei. Espero que elas possam voltar e que eu possa dar um atendimento melhor no futuro. Ele levantou e foi embora. Eu falei, tira uma carne dessa que tá na bela. Tira uma carne não, tu falou. Bota meio. Bota meio. Eu falei, tira minha carne dessa que tá pra sair na grelha. Aí vai pra que ele levanta e vai embora. Mas você não dá, porra. Será que eu vou ter que te mandar pra casa também igual o Juan? Veio na minha cabeça, deu tirar o avental e toma. Não sei, vai lá e faça. Cheguei pra ti, Léo. Cheguei pra ti. Tira. Você não fala isso. Então presta atenção no que é falado, presta atenção. Eu cheguei e falei, tira uma carne dessa que tá saindo aí e manda um WhatsApp pra mim possível. Você não falou isso não. Beleza. 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 Eu não quero te ouvir mais. de sua vida, Jacquin acha que só tem um jeito de salvar o La Cabanha, mostrar para Oliveira e Juan como se deve trabalhar em equipe. Com os remos em mãos, o objetivo dos dois é o mesmo, chegar até a ilha. E desta vez não adianta desculpas ou colocar a culpa no outro. Se quiserem alcançar o objetivo, precisam remar juntos e coordenadamente. Vamos lá. Oh, 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 rama, junto, junto, aí lá, tá ficando do outro lado. Vamos, rama, rama. Tá rodando, tá voltando ao contrário. Ira, trabalha em equipe, é isso que eu quero chegar. A gente está aqui para trabalhar os dois juntos. Sabe como se chama esse barco? Não, você chama. La Cabana. Se não funciona o conjunto, vai afundar o barco. Não, é. E se afundar o barco, vai afundar junto com você. Rama. Não vai dar, não vai dar nunca. Vamos, 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 vamos. Esse que eu vi ontem, que aconteceu ontem no restaurante, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Um vai do lado, outro vai do outro lado. E não vai funcionar nunca. Com o incentivo de Jacquin, os dois vencem as dificuldades, começam a remar juntos e se aproximam da ilha. É boa, gente. Boa. Boa. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos, vamos lá. Chegamos. Apesar de difícil, chegar à margem foi só uma etapa da transformação. Agora é hora de ouvir o que Jacquin tem a dizer. É aí, gente. Chegou? Como eu trabalhei aqui. Vamos. A mãe chegou aqui, a mãe, os dois juntos. O restaurante é essa mesma coisa. É tudo errado. Tudo errado. Tudo. Por quê? Não tem equipe. Eu gostaria de entender por que aconteceu isso ontem entre vocês. Isso é bagulho total. Ficou também desorganizado. Prato, comida voltando. De errado. Vocês são os anfitriões do restaurante, não? Talvez o comodismo. Chegou uma hora, a gente se acomodou e achou que tudo estava dando certo. Quando percebemos, já estava indo tudo para os autos. A casa, como você mesmo falou no dia de ontem, está na UTI. Esse negócio da bebida, Juan, bebendo no serviço, está certo isso? Não, não está certo. Eu prometo que eu vou acortar. Acabou isso. É o exemplo. Mostrar para os outros. É isso que eu sempre falei para o Juan. Então, chegou um certo ponto, de tanto eu ficar me estressado também, eu acabei até relaxando a esse ponto, porque eu não suporto mais ficar cobrando, 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 e estou vendo que as suas cobranças já não surgem mais efeitos. Então, eu me sinto frustrado com tudo isso. O pior de tudo, eu vou te falar o que eu penso, é de beber escondido. Mas dentro de uma chique de chá? Hã? Olha, eu estou com várias meses atrasado no salão. Já percebi que o Andor está bebendo, o Andor está bebendo, isso aqui não é café. Não, é café, é café isso. Com café, cheira isso aí, vê se é café, vê se é café. Eu não estou aclamando isso. Eu tenho que mudar, já está, isso já está programado em minha cabeça. Para abraçar. Para abraçar também, óbvio que sim. Vou ajudar o teu amigo a levantar de novo. Vou ajudá-lo a levantar de novo, vou levantar essa cabaña, vou fazer cabaña de novo. E se acabar o levanta, todo mundo vai ganhar. Nesse negócio, não é? Sim, é preocupante. Então, vamos lá em frente? Vamos em frente. Vamos seguir em frente. Posso te abraçar, posso te abraçar. Enquanto Oliveira e Juan aprendem a trabalhar em equipe, o La Cabanha passa por uma caprichada reforma. Essa é a cara do novo cabana? E a cara da cabana nova, gente. É? Vamos ver de perto, agora de perto. Agora sim, agora vai, hein, gente? Essa esquina é maravilhosa. Então, a gente aproveitou das cores diferentes para achar mais atenção, para você não aparecer mais. Você foi pedir propósito para chamar o cliente, hein? Dá vantagem de entrar. Sim, sem dúvida. Um, dois, três, vamos entrar. Agora sim que parece uma cabana. Muito lindo. Muito lindo. Aqui a gente pegou esse móvel que estava lá no fundo, para ter a exposição da cerveja, para ver os produtos que você quer. vender, para que as pessoas não pudessem ver. Gostei disso aqui. Olha. Bom demais, cara. Agora deu vontade de eu ir para cima mesmo. Vamos para cima mesmo. Vamos lá, Marcos. Vamos para cima, Marcos. Cuidado com isso aí agora, hein, gente? Vamos, Marcos. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. A cozinha já limpou toda essa cozinha, foi toda limpa. Tem cabra nova, tem faca nova. A balança agora, ó. A balança agora, a balança agora, a balança agora. Colocou o forno. Olha, é outra coisa, é outro nível, né? Aí para passar camarão, salagateiro, lagadix. É isso aí, tem propiça aí. Tem panela. Gostou das panelas? Lindo? Oi, Léo. Temos panela nova agora, Léo. Olha, Léo. Panela nova, viu? Bela panela, viu? Bela panela. Esse aqui é para o arroz, fazer arroz carreteiro. Olha aqui. Mas agora, gente, vai precisar limpar todo dia, não pode abandonar essa cozinha. Agora está faltando uma coisa para mudar. O que está faltando? O que está faltando, Léo? Dois coisas. Mudou o casaco. Mudou o casaco, né? E comecei a ganhar dinheiro. Esse aqui é o calapô novo. Ele é muito menor. Vai baixar esse custo do seu restaurante. São as porções mais individuais. É uma sugestão que eu fiz para vocês. As entradas, tem essa salada com tomate, com palmito, pouquinho de cebola, uma salada. A montanha de mostarda. Sim. O couvera, vinaigrette, manteiga, pão. É suficiente. Perfeito. Bife de anjo. Victorício. Fardinha. Assado de tiro. Picanha. Picanha. Cordeiro. É um frango. Toda pareia, toda pão, é toda pesada. Tudo é porcionado. Tudo é pensado. Parece que você tem que começar. E nem quer nem para ganhar dinheiro. Não perder mais dinheiro. Está aqui. Empanada. Empanada. É empanada boa. Se quer experimentar, pode experimentar. Fica à vontade. Perfeito. 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 A apresentação é uma coisa linda. Maravilhosa. A colocação dos pratos está perfeita também. Se o cliente chegar, ele vai comer com os olhos. Com esses pratos aí, não tem como o cliente não comer e não voltar. Está excelente. Amanhã, vou começar um serviço novo, com um restaurante completamente novo e com essa grande novidade, o cardápio. Tudo mundo está pronto? Está pronto, senhor. Vamos abrir para acabar de novo. Meus parabéns. Eu estou muito orgulhoso de participar dessa história com vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Espero que o cliente o acerte e se tem que arrumar alguns detalhes sobre o caminho, vamos tratar de fazer o que ele entende, não? Está vendo aí, Leo? O ponto da carne? Ontem não soltou essas carnes para mim na mesa quando eu estava no atendimento. Espero que a partir de amanhã nós trabalharemos dessa forma. O ponto exato. Combinado? Só é deixar marcado na comanda que nós manda. Maravilha. Está pronto. Agora tem que ser uma equipe, um ajudando os outros, porque tem que ser assim, né? Vamos lá. Vamos lá.